Em nome do Pai, Evangelho de Lucas capítulo 8 versículo 22 Jesus acalma uma tempestade. Certo dia Jesus subiu num barco com os seus discípulos e disse Vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estava atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram dizendo Mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos Por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo e diziam uns aos outros Que homem é esse? Ele manda até no vento e nas ondas e eles obedecem Aleluia! Tema da live de hoje Deus é o criador também das tempestades e sabe lidar com elas Quando uma tempestade se anuncia no céu Ficamos com medo, principalmente quando nos lembramos de enchentes e desabamentos Tão frequentes nessas ocasiões Ficamos espantados com a escuridão, as chuvas, raios, trovões E ao mesmo tempo admirados diante da força que a natureza demonstra Em nossa vida, às vezes temos de enfrentar tempestades que nos atormentam E nos fazem ver como somos indefesos e frágeis diante das intempérias da existência Quando isso acontece, tendemos a enxergar apenas a tempestade que está à frente E não vemos nem imaginamos que depois dela o tempo se abrirá e a luz surgirá novamente Problemas no trabalho, brigas em família, crises nos relacionamentos Tudo isso são tempestades em nossa vida Diante dessas situações passamos angústia, sofrimentos, dor, medo E assim como os discípulos de Jesus Nesses momentos esquecemos que existe alguém controlando nosso barco Tal como na cena que acabamos de ver na leitura bíblica O pavor daqueles homens é fácil de entender ainda mais Diante do contraste que Jesus oferece dormindo tranquilamente Mas ele não perdeu o controle e interveio no momento certo Não existem ventos fortes, tempestades, nem furacões Em nossa vida que Jesus Cristo não possa parar, aquietar e vencer Se Jesus ainda não está no controle do seu barco Deixe-o ajudá-lo a guiar a sua vida e a passar pelas tempestades Dificuldades, perigos com autoridade que só ele pode conceder Pense nisso As tempestades chegam a assustar, mas quando vão embora Surge um tempo de paz e alegria Ore para que Deus o abençoe Cristo guie sua vida e o Espírito Santo possa oferecer o seu consolo Seja qual for a intensidade da sua tempestade Deus é o Criador também das tempestades e sabe lidar com elas Amém